Saudações, boa tarde, em Goiás, um dia lindo depois de uma quase chuva. Mas só, deu pra morrer o assalto. A famosa chuva das mangas. Costumava ser em setembro, mas... Enfim. Mudança climática é um fato. Por falar em mudança climática, vou falar do Havaí. Condado e Ilha de Mauve. O que aconteceu lá foi muito estranho. Eu não vou entrar no mérito da bobageada de laser, né? Não, não vamos... Agora. Não foi laser, não foram os russos, não foi o governo americano. Quem foi? Natureza. Mudança climática e tal. Olha, tá acontecendo queimada no hemisfério norte inteiro. A Europa tá... Mas tem acontecido muita coisa estranha. Na Europa, Portugal, por exemplo, onde eu tenho informação, tamo achando carro parado em local onde começou o incêndio. Enfim, nos Estados Unidos, foi assim... Mas foi provocado por quem, gente? Eu não sei se vocês se lembram, na época do governo... De um desses sírios-libaneses, né? O Kebab, não vamos citar o nome, mas foi o Kebab, né? O governo do Kebab, toda semana tinha uma favela pegando fogo. Toda semana. Foi só o Kebab sair, as favelas pararam de pegar fogo. Então, dizer que não tem o governo envolvido e dizer que não tem interesse no mercado imobiliário é ser inocente, sabe? Ah, se falar que tem envolvimento do governo e do setor imobiliário é teoria da conspiração. Não. Teoria da conspiração é falar que o governo e o setor imobiliário não têm nada a ver com isso. que o Brasil, São Paulo, governado pelo Kebab, demonstrou muito bem o quanto esses dois setores juntos podem ser sujos, o quanto eles podem ser imundos, certo? Isso aí, um brasileiro não tem o direito de ser inocente nesse ponto, não. Um brasileiro não tem o direito de ser inocente, ele sabe. Ele sabe. O que é que a junção de poder público com o setor imobiliário é capaz de fazer? Porque eu não digo, se bem que eu até digo, começar o incêndio. Eu não sei se, até agora, mais de 110 pessoas já foram para o plano espiritual. Então, não vou falar tragédia, mas foi crime. De proporções épicas. Foi muito forte. A questão aqui é que o setor imobiliário, muito provavelmente, tenha envolvidos, acho que disso, não restam dúvidas. Não é razoável ter dúvida disso. Certo? Realmente não é razoável. É a cara deles, é o que eles costumam fazer. Ok. O ponto aqui, o ponto, E o governo? Maui, ao que tudo indica, é governado por verdistas, hongueiros, identitários, ou, em última palavra, ecofascistas. O papo de que, oh, meu Deus, a natureza e não sei o quê, a defesa da vida, da biodiversidade, tem sido utilizado pelos partidos verdes da Europa para apoiar os liberais. A guerra contra a Ucrânia, a guerra contra os próprios agricultores, a guerra contra os pobres, certo? A vida dos pobres e da classe média na Alemanha e na Holanda tem se tornado um inferno por causa dessa gente. Por causa dessa gente. Eles consideram o homem inimigo da natureza. são, vejam a Anelena Baerbock, né? A representante verde, ultra, pro-OTAN, ultra guerra contra a Rússia, ultra guerra contra o próprio povo, representante verdista no governo alemão. Ela recebeu várias declarações, falou que não se importa com o povo. Se importa com o verde. Ela é o quê? Por forma a senhora, ela é um ex-modelo, gente. Um ex-modelo. Típico, né? Direitinho, verde. Verde por fora, azul por dentro. Nada contra as modelos, mas, por favor, minha gente, vamos ter um pouco de discernimento. É um ex-modelo, empolgado, naquela lutinha de burguês, que virou ministro do governo alemão, e tá tocando terror. Tocando terror. Então, fadinha da floresta, verdista hongueira, verde europeu, esse povo, eles são liberais. E não me enganam. Eles não me enganam. Liberal, gente, é liberal. Qual que é a coisa mais próxima do fascista? O liberal assustado. O que assusta o liberal? Comunismo? Comunismo assusta o liberal? Né? A ameaça do comunismo. Comunismo não existe. A ameaça do comunismo? E agora a ameaça da catástrofe climática. O que é pior nisso tudo, gente, sério, o que é pior é que a catástrofe climática realmente é uma ameaça. É isso que deixa as coisas tão difíceis. Porque se eu estivesse lutando contra um mundo de vento, contra um espantário, tipo comunismo, não é paciência, é só mais um grupo de idiota. Mas não. Eles estão lutando contra uma ameaça que é real. Certo? Uma ameaça que é real. A mudança climática coloca em risco a humanidade inteira. Só que a causa da mudança climática não é o agricultor holandês, não é a classe média alemã, não são os moradores do Havaí. É o capitalismo. Então eles não estão indo atrás da raiz, eles estão cortando folha com tesoura. É por isso que eles recebem tanto apoio governamental. Porque eles estão lutando a favor do sistema. Quando você não prega a destruição do sistema, você prega a manutenção do sistema. E de que sistema nós estamos falando? Evidentemente, o sistema é capitalista. É o capitalismo que é o problema. A mudança climática causada principalmente em grande medida pelo aumento da emissão de gases caçadores e efeitos estufres na atmosfera, ela está intimamente ligada ao capitalismo. A primeira revolução industrial, depois a segunda revolução industrial, depois o momento atual. Esse que é o ponto. A mudança climática ela é um fato. Ela existe. Certo? A mudança climática. Não dá para você simplesmente negar e dizer não está acontecendo. É claro que está acontecendo. é só dar uma olhada nos níveis de dióxido de carbono da atmosfera. Certo? Então, isso ele tem aumentado. Vou até ver se eu acho um videozinho aqui. Ou pelo menos, se eu não achar um vídeo, eu mostro um gráfico. Os cientistas falam que a quantidade de gases de efeito estufa está aumentando na atmosfera. Mas será que existe algum gráfico que mostre esse aumento da concentração? Sim. Aqui a gente pode ver um gráfico que são dados coletados desde a década de 60, mostrando que a quantidade de CO2, de gás carbônico, está aumentando constantemente pela emissão de combustíveis fósseis. Então, a gente aumenta a quantidade de CO2, a concentração na atmosfera. E atualmente, em 2023, a gente está por volta de 424 ppm de CO2 na atmosfera. E essas medidas são feitas em vários locais do mundo, indicando que em todo o planeta está havendo esse aumento de concentração do CO2. Além do CO2, existem outros gases de efeito estufa. Por exemplo, aqui, a gente tem também o metano, que ele é 80 vezes mais potente do que o CO2 em causar efeito estufa. Também está aumentando. Ele tem uma permanência, uma vida na atmosfera em torno de 12 anos. Então, nesses 12 anos, ele vai causar um efeito estufa 80 vezes mais potente do que o CO2. Além disso, temos o gás, que é o óxido nitroso. Também está aumentando a concentração. Aqui a gente vê o tempo, né? Pela concentração, está subindo. E o óxido nitroso, ele permanece em torno de 109 anos e ele é 273 vezes mais potente do que o CO2. Vamos lá. O próximo. O hexafluoreto de enxofre. Concentração também está subindo. Ele permanece em torno de 13.200 anos na atmosfera e é 17.500 vezes mais potente do que o CO2. Mais ainda. Temos mais informação. Aqui a gente vê vários gases que são usados em refrigeração. Esses gases aqui, por exemplo, o CFC-11, ele já foi abandonado, então a concentração está lentamente caindo. Ele tem uma permanência em torno de 52 anos na atmosfera e é 8.300 vezes mais potente do que o CO2. Esses gases tipo CFC foram substituídos pelo HCFCs. Eles permanecem em torno de 14 anos e tem um potencial de causar efeito estufa em torno de 4.000 vezes. Por que houve essa substituição? Porque esse aqui afetava a camada de ozônio, além de causar efeito estufa, ele também afetava a camada de ozônio. Esse aqui não afeta tanto a camada de ozônio, ainda tendo o problema de causar efeito estufa. Então podemos ver por esses dados, esses gráficos, que todos os vários gases de efeito estufa estão aumentando a sua concentração na atmosfera. E lembre-se, muito obrigado. Pronto. Não só a composição química da atmosfera tem mudado. Gente, é fácil vocês entenderem. A atmosfera é um fluido, certo? É um fluido gasoso. Mas é um fluido. Imagina que esse fluido seja uma sopa e que o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o metano sejam pimenta. Se você aumenta a quantidade de pimenta na sopa, vai arder mais, não vai? Então, pronto. Você aumenta a quantidade de galos caçadores, de efeito estufa. Dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrogênio, na atmosfera vai reter mais calor. Se reter mais calor, ela esquenta. Agora, vou deixar um videozinho para mostrar isso para vocês, isso acontecendo. Essa é a mudança climática em fatos. Desde que se começou a medir com seriedade de método a temperatura média da Terra. O planeta vem esquentando, vem esquentando, vem esquentando. Não adianta falar que é o Sol ou inventar desculpa. Nós vimos no videozinho anterior que a culpa é dos gases causadores do efeito estufa. A culpa é da industrialização, do consumismo, do capitalismo. Esse é o problema. E é importante dizer que não é um problema que vai ser resolvido com o ecofascismo. O ecofascismo é uma realidade. Certo? Estão ali Fadinha da Floresta, Verdi e Estongueira. Eco-Motosiana, Eco-Motosiana, Verde Europeu, Identitária de povos originais. É o caso especificamente do Hapaí. O argumento pro chefe do condado de mal e não deixar entrar água para apagar o incêndio poderia ter salvo a vida de centenas de pessoas foi que a água era um bem sagrado, não podia ser usado indiscriminadamente. Cara, pelo amor, usar água para apagar incêndio é discricionário desde quando? Desde quando as tradições sagradas na interpretação de um imbecil são mais importantes que a vida humana. Esse é o típico eco-fascista. O eco-identitário. certo? Ah, não podemos apagar o incêndio porque a água é sagrada para o nosso povo. Cara, sério, eu, eu, dessa gente eu não costumo me espantar com o filho da putice. Mas, vamos ser honestos, isso ultrapassou todos os limites. Certo? E outra. Tinha mais de 400 sirenes que ainda tem vulcão, né? é atingida por ciclone, tufão. Então, eventualmente, sempre tem alguma tragédia. Tem um sistema de sirene. O vento estava muito forte, o fogo esparramou muito rápido e o principal fator é sirenes não foram tocadas. Sirene não foi tocada. Simplesmente, as pessoas foram pegas de surpresa, queimadas vivas em casa e carro porque as sirenes não foram tocadas. Ah, foi uma falha. Aham, claro, uma falha. fácil demais, né? Resolveu, já é uma falha. Então, tá certo. Vamos acreditar, foi uma falha. Cara, sério. De verdade. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. de proporções épicas, de proporções cataclísmicas. Eu vou até deixar alguns vídeos aqui. e aí, de proporções épicadas. E aí, de proporções. E aí, Você vai ficar bem, Milo? Milo, sua mask é feita, é melhor? Holac, oi... Oh Man, a casa está estando dentro da casa meu carro está em frente ao meu carro A casa está estando estando na face A CIDADE NO BRASIL A questão aqui A tragédia foi causada Pela mudança climática? Sim, foi Está acontecendo queimada no mundo inteiro Isso é uma tragédia Mas houve A fortiori Um crime, certeza Certo? Porque A população não foi avisada A população não foi avisada Não Deixaram usar água Para apagar um incêndio Não se permitiu ajuda Muita gente nos Estados Unidos Quise e quer ajudar Só que Não estão deixando Governador do Havaí O líder do condado Não está deixando entrar ajuda Simplesmente não está deixando Suspeitosamente em julho Opa! Suspeitosamente em julho Foi feita uma mudança na lei Que Dizia o seguinte Não se pode fazer modificação Supostamente Todo mundo aprovou Porque impediu a especulação imobiliária Que o Havaí não tem As residências mais caras do país Onde é mais difícil morar Por isso que as pessoas moram na rua No Havaí Porque não tem onde morar no Havaí Aí fizeram a lei Olha a boa intenção Impedindo as construções novas Na ilha A não ser Olha a ressalva Quando Sartre diz que O inferno Ah, isso é um pé de piqui Gente, olha que coisa linda Que coisa Eu gosto de flor De todo jeito E eu amo piqui Amo piqui Agora uma flor de piqui Vamos falar sério, né Vamos falar sério Enfim O inferno mora O inferno está nos detalhes O demônio mora neles O demônio mora neles A lei dizia que em casa Se tragédia aí sim, né Podia ser feita uma Reordenação do espaço Coincidentemente A tragédia acaba acontecendo Pouco tempo depois Da aprovação da lei Na boa, gente Eu não É óbvio aqui Que eu não estou dizendo Que foram alienígenas Que foram os russos Que teve leis É toda essa bobagem Sabe? Não estou acreditando Nessa bobagem Agora Dizer que a natureza Sozinha Foi responsável Pela tragédia do Havaí Isso Isso é que seria Inocência acreditar Isso é que seria Inocência acreditar Porque como brasileiros Que viram o governo Da cidade de São Paulo E os famosos incêndios Na época do Kebab Né? Incêndios semanais E a favela Queimou três vezes Até ter que destruir tudo E o setor imobiliário Tomar conta Então Vamos falar sério Nós conhecemos O que o setor imobiliário É capaz Sabemos o que o poder Público é capaz Né? Os dois juntos Então E sabemos Também o que Que os ecofascistas São capazes de fazer Sabemos o que No fundo Pensam Os eco-motosianos As fadinhas Da floresta Os verdistas Zongueiros A respeito do povo Das trabalhadoras E dos trabalhadores Nós sabemos O que eles pensam Porque a gente sabe Porque tem exemplos O governo da Holanda O governo da Alemanha São muito ilustrativos Diz Então Não existe Infelizmente Outra conclusão A se chegar A respeito Do crime Do Havaí De que houve Uma colaboração Entre os ecofascistas E o setor imobiliário E algum nível De governo Houve uma colaboração Estreita Entre Algum nível De governo Não sei se Governo do estado Ou só Governo do condado Os ecofascistas E os interesses Imobiliários Os três juntos Potencializaram A tragédia E transformaram Ela em catástrofe E a gente tem que Ficar esperto Porque município Tem limite E esse povo não A gente tem que Ficar muito atento Muito atento Certo Hoje eu tive Um pesadelo Olha lá Por que eu tenho Problema com Um cachorro Mão educado Hoje eu tive Um pesadelo E aí tive Que acordar atento Foi o Cazuza Que escreveu Isso Para a avó dele E o Mato Grosso Transformou Lindamente Em música Nós estamos Tendo um pesadelo Gente E é bom A gente Permanecer atento Agora Estou voltando Para o meu Cafou E vamos Vendo aqui Que dá De toda forma Muito obrigado Por ter chegado Até aqui Hoje Com exceção Disso Nem foi um dia Tão agitado Mas o presida Grande companheiro Lula Já deve estar Em Johannesburgo E a partir da manhã O mundo Começa a mudar É importante dizer Que os sinais Dessa mudança climática Não dizem respeito Só aos incêndios Que estão acontecendo Não só no Havaí Mas também Na América do Norte Nos Estados Unidos No Canadá Na Europa Mas a mudança climática É muito mais ampla Do que só incêndio Nos Estados Unidos Pela primeira vez Em mais de 80 anos A Califórnia Se prepara Neste final de semana Para a chegada De um furacão A correspondente Em Nova Iorque A Mariana Janjacomo Traz pra gente Agora os detalhes O furacão Hillary Está se movendo Mais rápido Que o esperado Os meteorologistas Afirmam que ele tem O potencial De provocar Inundações Catastróficas No México E na região Sudoeste Dos Estados Unidos Por causa do furacão Áreas da Califórnia De Nevada E do Arizona Podem receber Nesse fim de semana Um volume de chuva Equivalente Ao de um ano inteiro Isso sem falar Nos ventos De mais de 200 Km por hora A gravidade Da situação Fez com que O governo Da Califórnia Emitisse Pela primeira vez Na história Um alerta Para a tempestade Tropical Que vai desde O sul do estado Até o norte De Los Angeles A recomendação Das autoridades É que as pessoas Busquem um lugar seguro Abrigos pelo estado Estão abertos Para receber Quem não tem Para onde ir 100 integrantes Da guarda nacional Também foram deslocados Para a região sul De Nevada Como parte dos preparos Para a chegada Do furacão E no México A polícia Já fechou Acesso a praias Na península De Barra, Califórnia Onde moradores E turistas Também se preparam Para os impactos Do Hillary Quais são as conclusões Que a gente pode chegar Já foi embora O boi com a corda Não tem muito Que possa ser feito Certo Ficou nessa brincadeirinha Dessas conversações Da ONU Todo santo ano Cada ano Num lugar Até que teve A de Londres A de Londres Foi onde o cinismo Londres não Acho que foi Edimburgo Foi Edimburgo O cinismo Atingiu o seu ápice Ela não resolveu Absolutamente Nada, 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 nada E as grandes corporações Fizeram o possível Para que se conseguisse Retrocessos E muitos retrocessos Foram conseguidos Sabe A Rio Mais 20 A conferência Da cidade do Cabo Ela foi praticamente Solapada Incrível Como a conferência De Edimburgo Organizada Pelas inglesas Representou atraso O resultado Gente O resultado É isso Que vocês estão vendo Está óbvio Está evidente Para todo mundo A gente tem que fazer Alguma coisa E combater Esse capitalismo Desumano Sem usar Das táticas Do ecofascismo Porque não adianta Combater o desastre ambiental E combater Também a humanidade Me permita Deixar uma reflexão Um invento Um invento para reflexionar Um invento para reflexionar Um invento para reflexionar Quando se lançou E o que é Sostener a vida E sangrar Simultaneamente Figurativa literalmente como seu líquido hidráulico foi feito deliberadamente para parecer sangra real O braço do robot finalmente se quedou sem líquido hidráulico em 2019 Lentamente se detuvo e morreu E agora estou desgarrado por um braço do robot que está programado para viver este destino E não importa o que ele fez ou o muito que ele tentou Não havia escapatoria Os espectadores vieron como se sangraba lentamente até o dia em que deixou de moverse para sempre Creado por Sun Yuan e Peng, Jun chamaram a a peça No puedo ayudarme Que obra maestra Que mensaje Interpretaciones extendidas O líquido hidráulico em relação a como nos matamos tanto mentalmente como físicamente por dinheiro Solo en un intento de sostener a vida Como o sistema está configurado para nosotros fracasar a propósito de esencialmente esclavizarnos E robarnos los mejores años de nuestras vidas para jugar el juego que los más ricos del mundo han diseñado Como esto nos roba nuestra felicidad, pasión y nuestra paz interior Como lentamente nos estamos ahogando con más responsabilidades, con más esperanzas y menos recompensas Y también menos tiempo libre para disfrutar del paso de los años Como realmente no hay escapatoria del tiempo, que estamos destinados a un día ya no despertar Como podemos dar y dar y dar y con que facilidad podemos ser olvidados después de que hayamos partido Como somos amados y respetados cuando somos valiosos y cuando ya no lo somos nos convertimos en una carga También puede verse que representa el ciclo de la vida humana y el hecho de que ninguno de nosotros sale vivo de este mundo Pero también puede actuar como un recordatorio para permitirse sanar, descansar y amar con todo tu corazón Que la persecución interminable de más no es necesaria para encontrar tu propia felicidad interior Lo que la gente no puede hacer es desistir Después del tren El arco iris Lindo